Olá, apresados leitores, eu sou Néstor Távara e estou aqui para fazer uma apresentação. É com imensa satisfação que eu gostaria de lhes apresentar a oitava edição do nosso Código de Processo Penal para Concurso, em coautoria com o professor Fábio Roque. O código, ele traz toda a catalogação das novidades acontecidas no ano de 2016. Nós promovemos a inserção, artigo por artigo, das questões de concurso, não só objetivas, mas também dissertativas, a repaginação da jurisprudência, as tensões acadêmicas, as discussões que impactam não só nas provas objetivas, mas também nas provas dissertativas e algumas abordagens com absoluta pertinência temática para as provas orais. Então, a nossa expectativa é trazer a você o que tem de mais novo, com um trabalho muito sério, aprimorado e comentando o código, artigo por artigo, mas exatamente nesta percepção sequencial e de interligação entre os correspondentes dispositivos, para que você tenha compreensão exata da funcionalidade do direito processual penal. Espero que vocês apreciem a obra e aguardamos, como sempre acontece, os feedbacks. É um feedback sempre muito importante para que nós possamos aprimorar a matéria e, principalmente, para que a gente possa continuar a se dedicar ao direito processual penal. Bacana? Muito obrigado. Um abraço.